Cheguei a pensar Não fiz nada por você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não e você foi embora E agora só me restou Saudades E lembranças De você E que sem te amar Eu sofro isso Só a verdade Esperança De um dia ser Feliz com você Saudades E lembranças De você E que sem te amar Eu sofro isso Só metade De esperança E um dia ser Feliz com você Não fiz nada por você Fiz por mim Tudo isso só pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não Respondi que não e você foi embora Feliz com você Feliz com você Feliz com você Feliz com você A caravana do leão Cheguei a pensar Hoje eu paro e olho e penso e volto E a gente não teve nenhuma foto Nenhuma história Pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber Mas eu nunca vou saber Porque não quis tentar O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final Dá pra tocar no seu coração Você teve isso dias Falando de amor Vem comigo assim Hoje eu paro e olho e penso e volto E a gente não teve nenhuma foto Nenhuma história Pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber Porque não quis tentar O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim Se você ainda estivesse Aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Na data vai igualar Mas o sim não altera o final Telefone pra contato 75998767857 A caravana do leão Se tudo fosse diferente Nada da data vai igualar Mas o sim não altera o final Portão do arrocha Portão do arrocha Imaturidade da sua parte Trata desse jeito Quem te ama de verdade Mas só não esquece Que quem pisa Pode levar a queda Depois que o mundo gira Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que Um dia vai Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar o áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus A boca que me disse adeus Vai mandar o áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sua parte Trata desse jeito Quem te ama de verdade Mas só não esquece Que quem pisa Pode levar a queda Depois que o mundo gira Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai E o outro vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar o áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar o áudio pra voltar Ai sou eu quem vai judiar Yeah, yeah, yeah Apaixona, coração Isso é deles no dia Eu e o sombio já tá na voz Portal do Arrocha Portal do Arrocha A caravana do leão Tamo junto Se for de sucesso Se desce pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De olho fechado Ou raiva Prometo que sua caminha Não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entre a cor Ou ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De olho fechado Ou raiva Prometo que sua caminha Não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entre a cor Ou ódio Ou ódio Vem de cima Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De olho fechado Ou raiva Prometo que sua caminha Não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entre a cor Ou ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De olho fechado Ou raiva Prometo que sua caminha Não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entre a cor Ou ódio Oh ódio Oh ódio Pé Demis do dia O mais apaixonado do Brasil Oh ódio Estação do Arrocha Portal do Arrocha Avisa aí que Demis do dia Chegou Arrocha menino A forma fria que você me respondia Parecia um final Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce Com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cair E se você ligar Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cair E se você ligar O Davison volta de novo Arrocha menino Portal do Arrocha Davison dias tá na voz A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce Com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cair E se você ligar Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cair E se você ligar Eu volto de novo Arrocha, bebê Vai ter visto o dia Ao vivo É, não é que seu espelho Anda diferente Tá refletindo um sorriso Novo e mais atraente Notei que seu cabelo Tem mais brilho E tá cheia de vida Seu olhar confirma Que se sente muito mais bonita Vem comigo, vem comigo A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois Três segundos E saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa Célula vibrou A tela acesa E o contato estranho Te perguntando Você já contou Pra ele da gente Não esconde nada Ela não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Oi Aqui quem fala É quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá indo Arrocha, bebê Notei que seu cabelo Notei que seu cabelo Tem mais brilho E tá cheia de vida Seu olhar Seu olhar confirma Que você anda Muito mais Bonita A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Resumiu meu beijo Em dois Três segundos E saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa Célula vibrou A tela acesa E um contato estranho Te perguntando Cê já contou Pra ele da gente Não esconde nada Não mente Eu não dormi a noite Te esperando Impaciente Cê já contou Pra ele da gente Não esconde nada Não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Oi Não tô ligando Eu não estou sobrando Aqui é o Dave E eu te peço Calma Calma Ligou na hora errada Essa aqui é deve ser o dia mais apaixonado do Brasil A rocha menino E sem largada é assim Perfil atualizado Legenda de salto Larga e começa a sair É só cenário E há o estado superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado O roça voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu E quem perdeu foi o ex Mas o som No seu carro Só toque indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante No som do carro Só toque indireta Para de filmar o painel e vira tela Só faz saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando o bastante Demostra que esqueceu Então esquece antes Chorando o bastante Se você disse que me esqueceu Por que não esqueceu antes? Sabe por que você não me esqueceu? A minha pegada é diferente Vem de cima, vem de cima Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado O roça voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando o bastante Demostra que esqueceu Então esquece antes Chorando o bastante Se achar que me esqueceu Se achar que me esqueceu, filha Então esquece Desde o seu dia está na voz Falando de amor Irmão que se achar que me esqueceu Escançando Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo e o dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo e o dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar o gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo e o dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, né filha? Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo o dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 pra você, bebê Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na despensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na despensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Oh, oh, oh Na, 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 na Alô, meu parceiro Tadal Motos Landa Cabelos Rafa Santos Tamo junto Chama! Quando o seu olhar Cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei Pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Fiz um charminho Só pra te atiçar Deveria mesmo Era me entregar Me entregar Eu quero dar seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Perdi minha cabeça Amor Fiz um charminho Só pra te atiçar Deveria mesmo Deveria mesmo Deveria mesmo era me entregar Me entregar Eu quero dar seu amor Eu quero dar seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Cena de amor Alguém me fez Desacreditar Que existe amor No meu coração Pisou, pisou Pisou E é por isso Que eu tô assim Sem enxergar O sentimento Que cê tá sentindo Pra você amor Pra mim é isso Eu não tô pronto Pra me arriscar Oh, oh, oh Mesmo que prometa Me amar Mesmo que prometa Me cuidar A minha mente A minha mente Acha que só quer Me usar Eu não tô duvidando De você Mas se for amor Vai entender Se for pra dar certo Se for pra dar certo O tempo vai dizer Se for pra dar certo O tempo vai dizer Se for pra dar certo O meu coração Se for pra dar certo O meu coração O meu coração curar Pra te amar Caravana do leão Caravana do leão Estoura o danço E o seu Esse amor Esse amor De você Minha vida É meu céu Ai, ai, ai Diga não Nunca perca a razão Esse amor Esse amor É todinho seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Me enlouquecer Você Minha vida É meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Esse amor Que me leva a loucura Ai, ai, ai Ai, ai, ai Você Minha vida É meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Ai, ai